Está liberado o terceiro vídeo do nosso workshop transformando imagens em matriz de bordado mas esse vídeo é muito especial porque ele é totalmente prático juntos você e eu vamos criar quem sabe a sua primeira matriz de bordado no Wilcon, no Embiird e no Pdesign lembrando que eu vou liberar tudo o que você precisa o material, o PDF, a imagem, a matriz, a videoaula, enfim tudo o que você precisa para aprender e você vai poder deixar suas dúvidas e perguntas e eu vou te ajudar vem aprender, é online, é gratuito, mas é por tempo limitado só até sexta-feira